A oportunidade não vai passar pela sua frente. A oportunidade não vai passar na sua vida. Se você ficar esperando pela oportunidade, você vai terceirizar o ocorrido da tua vida. Eu aprendi, Lucas, a criar oportunidades. A meter o pé nas portas atrás da oportunidade. Então, às vezes a gente espera uma oportunidade para ter uma ação. É ao contrário. Você é palestrante. Você que quer ser palestrante, você tem que ter uma ação e criar a sua oportunidade.